Isso é a Mauri Banda Love Mix Tá frio a madrugada chegando na cama Falando a noite inteira não consigo dormir Pensando em você estou aqui deitado Nesse quarto os dias passam eu não consigo fugir Há dias que eu tô com a cabeça virada Enchendo a cara e não consigo te esquecer Dá mais uma chance amor volta pra mim Se não voltar eu juro que eu vou enlouquecer Essa cama só combina com eu e você Cada canto dessa casa só lembra você Esquece o que passou e volta pros meus braços Já não sei mais o que faço sem você Essa cama só combina com eu e você Cada canto dessa casa só lembra você Esquece o que passou e volta pros meus braços Já não sei mais o que faço sem você Eu sei você Eu sei você Eu sei você Tá frio a madrugada chegando na cama Falando a noite inteira não consigo dormir Pensando em você estou aqui deitado Nesse quarto os dias passam eu não consigo fugir Há dias que eu tô com a cabeça virada Enchendo a cara e não consigo te esquecer Dá mais uma chance amor volta pra mim Se não voltar eu juro que eu vou enlouquecer Essa cama só combina com eu e você Cada canto dessa casa só lembra você Esquece o que passou e volta pros meus braços Já não sei mais o que faço sem você Já não sei mais o que faço sem você Essa cama só combina com eu e você Cada canto dessa casa só lembra você Esquece o que passou e volta pros meus braços Já não sei mais o que faço sem você Essa cama só combina com eu e você Cada canto dessa casa só lembra você Esquece o que passou e volta pros meus braços Já não sei mais o que faço sem você E essa cama só combina com eu e você Cada canto dessa casa é só lembrar você Esquece o que passou e volta pros meus braços Já não sei mais o que faço sem você Sem você Sem você Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração? Isso é a Mali, banda 9mix, contatos para show 759-910-3378 Você é a outra metade que completa o meu todo Você é mais que verdade na minha vida e mais um pouco Grande especialista, graduado no amor Entre quatro paredes, professor Entre quatro paredes, professor Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração? Você é a outra metade que completa o meu todo Você é mais que verdade na minha vida e mais um pouco Um grande especialista, graduado no amor Entre quatro paredes, professor Entre quatro paredes, professor Entre quatro paredes, professor Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração? Quem? Isso é um bom mistério nada Quem é o dono do teu coração? Quem é o dono?